Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu almoço, eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com o Willi, galera. E aí, manos? Hoje é Alânios das Enquetes Fajutas aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Enquetes Fajutas. Alânios das Enquetes Fajutas aqui comigo hoje, na verdade, porque nós temos que falar aí agora de um post, cara, recente, do nosso querido Bumbum, que estava quieto há algum tempo aí, há um bom tempo, na verdade, sem postar coisas misteriosas, um tanto quanto duvidosas, assim, pra gente na internet. E recentemente, cara, ele fez uma enquete pra gente perguntando sobre um próximo projeto da Netherrealm e tudo. E nós temos que conversar a respeito disso aqui, debater acerca disso, porque as opções que ele colocou pra gente são deveras interessantes e a gente tem que discutir um pouquinho a respeito disso aqui. Então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês sabem como é que é o esquema, o procedimento aí. E não se esqueçam da BGS 2022, que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós estaremos lá todos os dias, eu e o Alano, pra poder dar um abraço delicioso em você, querido inscrito. E nós também faremos sorteios de ingressos nesse mês de setembro da BGS aqui, principalmente nas nossas lives. Então fiquem ligados, porque tem muita coisa bacana pra vocês. Então, vamos lá, meu querido Alano. Deixa eu trocar a nossa tela, pra gente poder começar aqui a mostrar pra galera o que que tá rolando, e a gente começar a debater um pouco acerca disso também. Seguinte, pessoal, no dia 9 de setembro, foi anteontem, e aí ele postou isso daqui, essa enquete, né? Colocando o seguinte, o que você quer ver nos próximos projetos da NetherRealm? Que tá traduzido ao pé da letra, tá? Mas é o próximo jogo da NetherRealm, que a gente quer ver em seguida. E aí ele colocou as opções, né, Alano? Injustice, Marvel Game, um jogo da Marvel, Marvel vs. DC e um próximo Mortal Kombat. E, como vocês podem ver aqui, a enquete, ela foi deveras surpreendente, eu diria, pra algumas pessoas. Porque Marvel vs. DC liderou a votação de mais de 160 mil pessoas que votaram nessa enquete da Edboom. E aí é o ponto onde a gente vai começar a trocar uma ideia acerca disso, porque, assim, nós já tivemos indícios, sim, de aparições aí de Injustice 3, tivemos indícios de aparição de um Marvel vs. DC, e o próximo Mortal Kombat é a parada, atualmente. Nós já tivemos diversos indícios de que o próximo jogo seria, sim, um Mortal Kombat. Jeff Grubb falou acerca disso, que ele tinha contatos lá dentro do estúdio falando que o próximo jogo seria, sim, um Mortal. A gente já teve um possível vazamento, né, que tem algumas pessoas que falam que foi proposital, pra poder enganar as pessoas aí, de um funcionário que trabalhava na Netherrealm, que trabalha, na verdade, acho que é o John Anderson, né, que a gente até trouxe vídeo no canal, não sei se você lembra, que ele mostrava lá no computador o negócio carregando e tinha o nome do Reptile, se não me engano, tinha o MK12, um treca-se. As pastinhas, né, lembro. Pois é, então, assim, a gente teve esses indícios aí e muitas pessoas acreditam mesmo que o foco dele está sendo Mortal Kombat agora por conta do que tá rolando com a Warner, as negociações e tudo, a confusão que tá lá, vamos dizer assim. Esse é o ponto chave, sabe? Esse é o projeto que todos imaginam que deve ser, sim, o jogo que eles estão trabalhando em seguida. Mas nós já tivemos também, né, Lanios, indícios de Marvel vs. DC, naquela entrevista lá atrás, mano, que eles fizeram, acho que foi pro Game Informer, ou pro Game Spot, não lembro. Foi Game Informer, né? Que eles fizeram aquele Rapid Fire Question, e aí eles perguntam se o Ed Boon já conversou com a Marvel sobre fazer um jogo, alguma coisa assim, e ele falou que sim. E aí ele faz até, tipo, não podia ter falado nada. É, é, é. Essa ideia do Marvel vs. DC surgiu por aí depois de um tempo, e ele coloca aqui também. Injustice 3 é um jogo que, pô, não precisa falar, porque é um jogo que eles já fizeram 1 e o 2. E aí o ponto principal aqui, né, disso que a gente tá discorrendo, aí o Alan vai falar um pouquinho também do que ele acha, é que eu acho que essa enquete que ele trouxe aqui pra gente não é pra poder dizer, assim, tipo, ah, qual o próximo jogo da Netherrealm que a gente vai lançar em seguida, que vocês querem ver aí aparecendo e tudo. Eu imagino que isso daqui, ele possa estar fazendo, Alanis, uma pesquisa de campo, não pra esse projeto que está sendo feito agora, já tá em andamento a parada. Não tem como eles trocarem, parar o negócio e fazer outra coisa, óbvio. Mas pode ser que eles estejam fazendo uma pesquisa pra um próximo jogo, quem sabe, né? O que você acha, Alanis? Só comentando rapidinho, ó, eu dei uma confirmada aqui, ligeira, e foi pra Game Informer mesmo, tá, que ele fez ali. Eu tenho uma visão de que o próximo jogo já deve estar pronto. Ele já comentou alguma coisa a respeito, né? Ele já falou... Ou bem encaminhado, né? É, porque ele falou, ah, não, a gente não mostrou ainda porque tem algumas coisas que, né, então não dá pra mostrar nada. Já tem, o quê? Um ano já. Sim, foi na época do TGA do ano passado. Então vai fazer um ano, então. Então tem um tempão aí que ele comentou que tem alguma coisa que tá pra sair, mas que não tava pronto pra mostrar. Nesse sentido, alguma coisa tá acontecendo. A minha visão é que essa enquete, ela não é realmente pro próximo jogo que eles vão fazer, que vai ser o próximo lançamento. Mas é uma enquete do tipo, o quanto a gente acertou. Ele fez uma brincadeira de Scorpion Sub-Zero no Smash Bros, e todo mundo achou que ele tava falando de realmente os personagens aparecerem no Smash Bros, e aí logo em seguida saiu o Multiversos. Logo em seguida não, né? Mas um tempo depois saiu o Multiversos, então a gente tem a percepção de que, naquela época, antes de ser o Multiversos, ele sabia que tinha alguma coisa pra vir, e pensou, pô, será que a galera ia gostar de ver e tal? Porque aí a gente já encaminha. Assim, o Ed Boi tem costume de fazer pesquisas, comentários em cima de coisas que já estão prontas, sabe? O Mortal Kombat 11 foi a mesma coisa. Ele fez enquete de um monte de personagens que já tava na lista de desenvolvimento. Então a questão do Rain aparecer lá e tudo mais, a gente que sabe como é que funciona, né? Por trás ali do pano de fundo ali, né? Por trás do desenvolvimento, a gente sabe que essas coisas são planejadas antes do jogo ser lançado. Você puxou o Rain aí? Eu lembro, na época do Mortal Kombat X, cara, eu não lembro exatamente quando que foi, como é que foi direito, mas eu lembro que o Ed Boon fez uma pesquisa de campo falando sobre o Rain, mano. Eu não lembro se foi uma pergunta diretamente do personagem, alguma coisa assim, mas eu lembro que foi algo que a galera votou muito no Rain, e era na época do Mortal Kombat X, e olha só, o Rain veio depois no Mortal Kombat 11. Então assim, o Ed Boon, ele de fato, ele tem um histórico de fazer essas enquetes, dessas coisas assim, ou pra coisas que estão próximas de serem anunciadas, ou pra coisa que eles estão planejando já pro futuro. Pra eles poderem ter alguma coisa nas mãos, pra poder apresentar pros executivos fodões lá de cima. Então essas enquetes que o Ed Boon faz, eu não acho que sejam à toa. E aí ele tendo essa resposta aqui, de um Marvel vs DC, que a galera que é mais do que Mortal Kombat até, traz um retorno pra ele e pra galera da Warner, de uma ideia que ele já lascou as migalhas pra nós lá, entendeu? Na época do Game Informer, do Rapid Fire Questions e tudo, que eles estavam conversando com a Marvel. E agora eles estão tendo uma boa ideia, ainda mais na verdade, né, porque naquela época houve um burburinho muito positivo também, de que um projeto como o Marvel vs DC, que é juntar duas das grandes empresas aí de heróis e vilões e tudo, num embate uma contra a outra e feito por uma empresa como a Netherrealm, o negócio vai dar muito bom, cara. E pode dar muito melhor do que o Mortal Kombat, por conta do poder e da força dessas duas empresas. Essa enquete pode significar alguma coisa pro futuro da Netherrealm e da Warner sim, mas não pra esse projeto que tá sendo feito, eu acredito. Um jogo da Marvel, Injustice, Eu não sei o quanto vendeu Injustice 2, não lembro, né, eu sei que Mortal Kombat 11 acabou vendendo mais, mas o Marvel vs DC, ele apela pra um público muito maior do que Mortal Kombat, porque você tem aí a possibilidade, né, dos pais comprarem pro filho de 12, 13 anos jogar, entendeu? O que eles não fariam, por exemplo, pro moleque jogar Mortal Kombat. Essa é uma perspectiva que os caras têm, sabe? Não, se a gente fizer desses jogos aqui, mais gente compra. A gente tem como referência que não é o jogo deles que mais vende, né, ainda é Mortal Kombat, pelo que eu lembro dos números. No entanto... É, não, o Mortal Kombat foi mais vendido mesmo. Então, o 11 vendeu absurdamente. No entanto, Marvel vs DC ainda apela pra um público diferente. E aí, se essa for a visão dos executivos atuais, e isso for algo que eles fizeram e apareceu aí do tipo, porra, a gente acertou, eles deram um tiro muito certeiro. Não, vamos fazer, vamos pegar aquele papo com a Marvel lá e tal, e vamos acertar aqui um joguinho Marvel vs DC. E aí, se for esse o caso, eu fico curioso pra saber como é que esse jogo seria. É, mano, assim, e em termos da gente querer, qual que a gente gostaria de ver, né, mano? Eu, sendo um fã de Mortal Kombat, óbvio que eu gostaria de ver Mortal Kombat voltando aí, com eles arrumando alguns problemas que o jogo tem, o 11, engine nova e tudo mais, história nova e o caramba, né? A gente gostaria muito de ver isso. Mas, eu fico extremamente curioso pra um Marvel vs DC, cara. Eu gostaria muito de ver um jogo desse próximo, assim. É, eu acho que desses daí, o que eu mais gostaria de ver também é esse, tá? Particularmente. Eu acho que Mortal Kombat é legal, mas o que eles fizeram com o 11 deixou um gostinho meio amargo. Tem muita coisa boa lá. Mas as ruins, as emoções ruins, geralmente marcam um pouco mais. Então, dá um tempinho, traz alguma coisa diferente. Essa é a minha opinião e é o que eu gostaria que eles fizessem, né? Pra mim, Marvel vs DC estava de bom tamanho. Pois é, mano. E agora você aí, querido inscrito que está assistindo esse vídeo, o que você acha, cara? Qual, pra vocês aqui, seria o melhor jogo pra Netherrealm lançar em seguida aí? O que vocês pensam sobre tudo isso que nós falamos, disso daqui, eles estarem fazendo uma pesquisa de campo pra um próximo jogo, não o que está sendo feito agora, que eles devem apresentar pra gente talvez no final do ano, poder ser lançado ano que vem, mas um outro projeto depois disso, entendeu? Vocês acham que pode ser essa a ideia? Deixa aqui embaixo nos comentários aí, suas opiniões acerca de tudo que a gente falou aqui. Nós vamos gostar demais de ver a opinião de cada um de vocês. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos aí. Até mais. E aí PULS 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 PULS